É isso aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Diablo III. A gente está entrando aqui no segundo nível da Catedral, que é a passagem de Leoric. Aqui tem um videozinho, a gente vai libertar o mago Descartes. Aí você tem que vir bem rápido, detonar os esqueletos, vão aparecer mais. E por último vai aparecer o chefe deles, que é esse aqui dourado, o decapitador. Normalmente eles dão mais ouro e mais alguma coisa. Você fala rapidão com quem, ele vai abrir um portal aqui. E aí você entra nesse portal e vai lá para a cidade. Aliás, para a cidade não, você volta para o jardim da Catedral. Lembra aquela parte no outro vídeo que a gente viu que não dava para ter ido por aqui? Que é a entrada da Catedral aqui? Pois é, agora você abriu essa portinha aqui que estava fechada. A gente já consegue ver o que tem no baú. Aqui tomo do segredo, a gente já tem bastante e não precisa. E a gente vai voltar para a Nova Tristã, para o próximo desafio que eles vão ter para a gente. Chegamos aqui, tem que falar com a Leia. Beleza, já mais um ponto de controle. Agora a gente vai falar com o decapitador de quem. E a ordem agora é falar com o Ferreiro. Vocês lembram que ele estava aqui? Ele só estava aqui porque a gente zerou. Se for a primeira vez que você está jogando, ele não vai estar aqui. Então, a gente vai atrás do Ferreiro. E o Ferreiro vai falar que está com problema, a gente vai lá ajudar ele. Nessa casinha aqui. Você destrói essa porta para entrar, vai ter esses mortos-vivos aqui. Detona todo mundo. Mais um item único aqui que a gente conseguiu. Depois eu mostro. É um machado. E aqui vai estar a mulher do cara, que ela vai se transformar também. Ela se transformou, você tem que matar logo de cara. Aí você fala com o Redrick. Ele vai falar para você procurar por um camarada lá dele. Esse camarada já está morto. E o nosso próximo desafio é seguindo aqui pela Várzea das Lágrimas. E até o próximo vídeo, galera.